Música Patrocínio e Visa Immigration Consultoria para vistos e processos de imigração credenciada pelo governo do Canadá Boreal Trip Cursos de inglês, francês, college, universidade, high school, homestay e muito mais Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo Olá meus queridos Oi pessoal Estamos de volta com o nosso Fala que eu te escuto Programa Nosso programa de perguntas É aqui que a gente responde os comentários que vocês enviam A gente escolhe as perguntas mais curiosas E a gente faz um vídeo falando sobre isso É isso aí, vamos começar o programa? Vamos lá Mieta Música 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 Isso aqui não é uma pergunta, mas é uma coisa engraçada Agora que parei e percebi A voz do Dmitry é muito parecida com a de um repórter da Globo Ele se chama Maso Canuto Olha que Olha que maldito É cachorro? O cachorro, o cachorro, o cachorro, o cachorro E você pequenininho, quando eu vi assim, meu soro tão grande O cachorro? O cachorro? O cachorro? O cachorro, o cachorro não Isso é bully Isso se chama bully, meus queridos Ué, por quê? Você que tá falando Ele não falou Ele não falou que a voz do Maso Canuto era feia Aquela voz abeludada Aquela pessoa, né Uma pessoa distinta Vai pra lá, rapaz Vai pra lá Vai você pra lá A Ana Paula Martins Ribeiro Ela assistiu um vídeo e ela pergunta Na área residencial que vocês passaram Qual o motivo dos muros de arbustos de algumas casas? Não acredito que seja por segurança Privacidade, talvez? É isso mesmo, né A gente tem alguns lugares que eles têm Muros de árvores Eu acho que é por privacidade E também pra isolar um pouco o som Algumas casas que ficam bem, às vezes, numa avenida grande Eles colocam uma cerca também, né Que fica bem feio É bem feio, mas serve pra isolar o som É O Gabriel Zanqueta, ele fala o seguinte Existem muitos lagos no Canadá, certo? Existe poluição quanto a isso? Eu acho que não Eu acho que eles não jogam esgoto nos lagos, né Pelo menos eu nunca ouvi falar disso Aqui os lagos que a gente já visitou Inclusive muitos são pra banho, né É verdade Próprios pra banho Então eu nunca ouvi isso Pra banho é coisa da minha avó que fala Pra banho, não é? É pra nadar, sei lá Pra mergulho Pra banho Minha avó que fala isso Quem tava banhando lagos, né A mesma pessoa, o Gabriel Ele pergunta Se no momento da cidadania canadense Vocês tivessem que abrir mão Da cidadania brasileira Vocês deixariam de ser brasileiros ou não? Polêmica Essa Você pegou pesado, Gabriel Essa foi polêmica Difícil pergunta, hein? É muito difícil E aí? Eu vou jogar a bola pra você Eu tô com medo de até te responder Essa pergunta Eu não sei É difícil mesmo Eu acho que não Se eu tivesse que abrir mão da cidadania brasileira Antes da gente ter a cidadania canadense A gente tinha o visto De residente permanente Que dá basicamente os mesmos direitos Então eu acho que nesse caso Se eu tivesse mesmo que abrir mão Da cidadania brasileira Eu acho que eu não abriria Na China Você não pode ter dupla cidadania E a gente conhece alguns chineses Que não abrem mão Da cidadania chinesa E ficam em status De residente permanente aqui Sim, não faz diferença Não faz diferença E no caso a gente faria isso É, sim Faria Mas é uma coisa hipotética É, agora a gente já é os dois Pois é O Eder Martins Ele tem uma curiosidade É verdade que não existe chuveiro E nem box aí? Como assim? Vocês se acostumaram a tomar banho Em banheira? Eu acho meio bizarro isso A primeira coisa que ia mandar Colocar em um banheiro Seria chuveiro e box E tirar a banheira Não, na verdade Aqui tem chuveiro O que não tem Box é mais difícil Já vi Tem várias casas que tem box Mas a banheira é muito comum aqui Mas é assim Tem a banheira E em cima tem o chuveiro Então se você quiser tomar banho de chuveiro Você entra na banheira A mesma coisa que você estiver sentindo Você só fica em pé na banheira Exatamente O que acontece assim O pessoal usa a banheira Porque evita a infiltração É Então esse é um subterfúgio É, porque aqui Como tem muito prédio de madeira É diferente, né? O tipo de construção Então aqui todos os prédios de madeira Eles tem banheira Até para isso Para não encher de água o banheiro Muita gente usa cortina Na banheira Põe aquela cortina Para fechar E muita gente faz O que é mais moderno Tem aquele box Que fecha em cima da banheira Eu já vi vários Várias pessoas aqui que tem Então não é assim não Dá na mesma É a mesma coisa Dá na mesma O bom é que você pode aproveitar dos dois jeitos Agora o que não existe É o chuveiro elétrico Isso é uma belezinha Isso é uma belezinha Inclusive Nossa é muito melhor A belezinha Chuveiro elétrico Depois que a gente vê Outra realidade da vida A gente imagina como Chuveiro elétrico É uma coisa da época das cavernas E uma coisa sem sentido Porque eletricidade Queima resistência E tem uma coisa científica Né meus queridos Eletricidade e água É uma coisa que não combina Então Na verdade não é elétrica A água já vem quente Você tem as duas torneiras lá E aí você mistura Água quente e água fria Então Eu acho que eu nunca vi chuveiro elétrico Não Nem vende Você nem se vende Acho que eu nunca vi pra vender O Fred Lopes Disse que gosta dessa série De vídeos de comida Que a gente faz E ele quer saber De todos os restaurantes Que a gente já visitou Qual foi o melhor Olha só Boa pergunta Boa pergunta Eu digo Como eu gosto de comida japonesa Eu diria que foi o rodízio japonês Qualquer um Ai nossa É difícil É do japonês Também gosto do sushi california Que eu acho que é um dos melhores E a criançada Todos os fins de semana Eles querem comer sushi Né Criançada Tem problema Problema sério com sushi Se é pra sair pra restaurante Ele já é os dois O Eric e a Lorena Sushi Sushi Mas fora isso As coisas mais estranhas Eu não posso deixar de citar Um espetacular Que a gente foi Inclusive mostrou em vídeo Vocês já assistiram Inclusive o link está aí No Estados Unidos Um restaurante que você come Até explodir É basicamente essa regra Em você E é praticamente de graça Só que é nos Estados Unidos Nos Estados Unidos Favorito? Nossa É muito difícil Porque depende do tipo de comida Né Então acho que eu tenho Um favorito Para cada tipo de especialidade De repente Depende também Da fome Do dia Tem isso O Vinicius Reinert Pergunta Tem aqueles típicos Guardas florestais Estilo Zé Colmer Olha só Ah não A gente não viu Tem Tem os guardas florestais Mas eles não andam Não tem aquele chapéu lá Mas é um barato Às vezes eles andam Com umas motópolis Uns quadricípulos Assim Tipo no parque Eles são mais modernos Tem o Smokey também Aquele urso espetacular Smokey é lindo Bom tem uma pergunta Do Pedro Polato Ele disse que Ele tem dois filhos Um de dois anos Outro de seis meses Ele tem uma preocupação Referente à escola Das crianças Já pesquisou E viu que Escolhas públicas Somente após os cinco Minha única saída Seria pagando babá Ou escola E isso ficaria Em torno de dois mil dólares Mensais É isso mesmo Ou há outras saídas É mais ou menos isso Na verdade O ensino público Começa mesmo A partir dos cinco anos Antes disso A gente tem que pagar Os day care Então pode ser Um family day care Que é uma família Que é credencial Ou uma pessoa Credenciada A cuidar de criança Dentro de casa E às vezes Dependendo de quantas pessoas Trabalham para ela Um número pode ser Maior ou menor E outros são Os group day cares Que são as escolinhas Mesmo Que é um pouco Mais cara Então assim Não tem muita opção O que acontece É que você pode Pedir um subsídio Do governo Se você provar Que você realmente Não tem dinheiro Para pagar o day care Eles vão avaliar A tua situação Se os dois trabalham Se um está estudando Tem várias razões Que te habilitam A pedir o subsídio Do governo Mas é isso Não tem creche Gratuito aqui Na verdade O ensino gratuito Ele começa A partir dos cinco anos O Casimiro Berdac Ele viu em algum vídeo E falou É telefone público Lá atrás O pessoal do Canadá Ainda usa telefone público Como é que é o sistema De usar esses telefones Tem que ter um cartão específico Ou coloca dinheiro direto Existem ainda Alguns orelhões Já está diminuindo muito Desde que a gente chegou Há seis anos Eu já vi A quantidade de orelhão Diminuindo muito Um shopping Que a gente frequenta bastante Não tem mais orelhão Um dia Eu simplesmente cheguei Eu estava sem o celular Não lembro se tinha acabado A bateria Precisava falar com o Dimitri E aí eu fui lá Onde eu sabia Onde ficavam os orelhões E nada Eles simplesmente tinham tirado Aí eu fui no Customer Service E aí falei Olha Eu preciso usar o telefone público E onde estão os orelhões Nesse shopping Ah não tem mais Você pode usar Esse telefone aqui Nossa Do Customer Service Se for uma emergência Não tem problema Aí eu Ah obrigada E usei o telefone deles Ele até explicou Que estava dando prejuízo O telefone Exatamente Eles estão tirando Os orelhões Porque ninguém mais usa E gasta Tem um gasto De deixar o orelhão Sim tem um gasto De manutenção Outro dia eu estava ouvindo Uma matéria No rádio Que falava justamente sobre isso Foi feita uma constatação Que alguns orelhões Eles simplesmente Eles não registravam Nenhuma chamada Há três anos Nossa Você tem uma ideia Do que é isso? Devia ser num lugar Bem isolado Mas um orelhão Que precisa de manutenção Que está lá E que simplesmente Ninguém usou o orelhão Nos últimos três anos É absurdo Mas eu ainda acho Que em locais-chave Eles deveriam deixar Tem que ter Porque existem emergências Às vezes simplesmente Acontece alguma coisa No meio da noite Você está sozinho Não tem para quem Pedir um celular emprestado E você precisa usar o telefone Então assim Em estação de metrô Eu acho que em shopping Tem que ter Não dá simplesmente Para acabar Tirar todos os orelhões E sobre a sua curiosidade Aqui os orelhões Funcionam com moeda Geralmente Você faz uma alicação Local Com 50 centavos Ou então cartão de crédito Você põe o seu próprio cartão de crédito Ali Lê E faz a ligação Bom Tem um comentário aqui Do Alexandre Park Ele disse que gostou Do vídeo sobre comida coreana Porque ele é brasileiro Descendente de coreanos E chefe de cozinha Então ele faz uma explicação Ele diz que os coreanos Comem a comida sempre com arroz Pois todos os acompanhamentos Inclusive ensopados Tem sabor forte E o arroz Dá o equilíbrio ao paladar Em cada colherada Posso até afirmar Que arroz É o prato principal Sempre os demais pratos São acompanhamentos Sugiro que a cada colherada Tem que ter arroz É como se a cada colherada Você mesmo monta o seu sushi Na colher Olha que legal Você pegando as outras coisinhas O prato mais tradicional É o risoto bibimbap É, aceitado É muito gostoso É um mexidão Que tem que colocar a pasta De pimenta Que dá o sabor tradicional E aí ele fala Que não deixa de experimentar O tradicional churrasco coreano Burguoki Não sei se eu tô falando certo Ou Burgarbi Costello Grande abraço A Viana tá treinando coreana Eu adoro comida coreana Nossa, muito bom Muito bom O Reinaldo Santos perguntou Qual a velocidade da sua internet Quanto você paga A gente já fez vídeo Sobre a internet Que polêmico, inclusive Tá, o link tá aí É um dos vídeos mais polêmicos Aqui do canal, inclusive Vieram com mimimi E tá aí o vídeo Depois você vê a continuação Tá, você expurde pra ele Nossa internet é de 25 megas Não é muito boa Ela era ótima Agora a gente trocou Ficou uma porcaria Agora a gente vai trocar de novo Vai ficar boa de novo Com fé Temos fé E tem o vídeo aí Se vocês assistem o vídeo Tá, o link tá aí Né? É isso aí É isso então, meus queridos Muitas perguntas Bacanas, né? Respondidas Fabiana respondeu a maioria Eu fiquei só aqui de butuca Pois é Se vocês tiverem outras perguntas Curiosidades sobre a vida Aqui no Canadá Mandem pra gente É que a gente responde Na medida do possível E se a gente souber também É isso aí Valeu, meus queridos Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente Adiciona os favoritos Comentem Divulguem E se inscrevam no nosso canal Até mais Até mais Até a próxima Tchau 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 Ele queria saber se nós somos A favor ou contra as armas Ao cidadão civil E se caso forem a favor Possuem uma para a defesa De sua família Se forem contra Como é ser contra as armas E viver em um país A favor das armas Tchau